Começa agora o programa de Paulinho Prefeito 44. Atenção, esse é o estado em que a saúde pública do Rio Grande do Norte se encontra no desgoverno Fátima. Vila da Agonia, Rio Grande do Norte chega a ter mais de 50 pessoas à espera de uma UTI. Eu acredito que vai permanecer do mesmo jeito se Natália for eleita. A gente paga e puxa o altíssimo pra quando chegar num atendimento no Valfeiro do Bugel e não ter. E quer melhorar a saúde pública do município, você não faz nem o estadual. Aí, governadora, dá uma chegadinha lá, a senhora lá, passa lá um pente fino lá pra a senhora ver como é que tá. Aí a senhora quer levantar essa menina como prefeita aqui. Ela vai consultar a governadora, porque ela não tem autonomia. Isso a campanha de Natália não fala, nem nunca vai falar. Porque, afinal de contas, Fátima é Natália e Natália é Fátima. Mas não é só isso. No passado, Fátima e Natália criticavam o atendimento ao povo no Hospital Valfredo Gurgel. Veja agora, após seis anos do governo Fátima e do PT, como a saúde é tratada. Aqui reina o desrespeito e o descaso do governo Fátima e do PT com a população de Natal. Fátima, a governadora com um dos maiores índices de reprovação da história do RN e que busca a chegada do PT à prefeitura com a sua candidata, Natália Bonavides. Não deixe fazerem com a nossa cidade o que fazem com o nosso estado. Não se deixe enganar. Fátima é Natália e Natália é Fátima. Você já conhece o meu trabalho pela saúde pública em Natal, destinando emendas importantes, como a do hospital municipal, que está sendo construído aqui no Pitbull. Agora vamos construir dez novas UBS nas quatro regiões da cidade, principalmente nas zonas norte e oeste, e implantar a plataforma em nova saúde para agendamento online de exames e consultas, sem pegar fila para conseguir uma ficha. E vamos lançar em Natal o programa Minha Clínica, que está dando certo até em grandes cidades como São Paulo, onde você será atendido na parte da noite. Isso é apenas uma parte do meu compromisso para zerar a fila da saúde pública em Natal. Com Paulinho Prefeito, o trabalho continua e o projeto é Natal para frente. Aqui na Zona Norte, Paulinho Prefeito vai reformar as avenidas Itapetinga, Senhor do Bonfim, Maranguape, Paulistana e Pompeia, com novas calçadas, iluminação em LED, paisagismo e pavimentação. A Natal, que eu quero realizar junto com os jovens, tem ações nas quatro zonas das cidades, com oportunidades iguais para todos. Paulinho vai implantar cem pontos de Wi-Fi em espaços públicos por toda a cidade. Nas escolas, vamos preparar um jovem para o mercado de trabalho, com educação empreendedora e a criação de laboratórios maker e centros de robótica. Tudo isso em parceria com universidades SESI e SEBRAE. Para incentivar o esporte, vamos construir quadras esportivas em todos os bairros da cidade. Implantar o programa Bolsa Atleta Municipal, gerando renda para os jovens e suas famílias. Já são mais de oito pesquisas divulgadas neste segundo turno que confirmam a vitória de Paulinho. Pesquisa Quest InterTV. Paulinho lidera com 45 pontos. Pesquisa Perfil 96FM. Paulinho lidera com 45,3 pontos. Pesquisa Datavero 98FM. Paulinho lidera com 47,7 pontos. Pesquisa Pariblock do BG. Paulinho lidera com 49,7 pontos. Para na pesquisa divulgada no Jornal Estadão. Paulinho lidera com 50,9 pontos. Pesquisa Consult Tribuna do Norte. Paulinho lidera com 52 pontos. E na pesquisa Futura divulgada na revista Exame. Paulinho consolida a liderança. Dispara e chega a vitória com 56,6 pontos. Agora Paulinho, o prefeito que a gente quer. Pesquisa Consult. Fátima é reprovada por 73% dos natalenses. Pesquisa Certa. Fátima é desaprovada por 79%. Pesquisa Certa. Desaprovação ao governo Fátima chega a 81%. As pesquisas comprovam o que todo mundo já sabe. O governo Fátima PT é desaprovado pela maioria do povo de Natal. Agora é com você. Se você aprova Fátima, vota em Natália. Se você desaprova o governo Fátima, vota Paulinho Prefeito 44. O problema do trânsito da Zona Norte vai acabar. Um sonho dos moradores que agora vai se tornar realidade. Na prefeitura, nós vamos fazer a terceira ponte da Zona Norte. Ligando o bairro Potengia ao viaduto do Baldo. Integrar toda a cidade ao nosso compromisso. O estudo já existe e eu já falei com o presidente Lula. Você pode ter certeza, querida Natália, que não faltará dinheiro para você melhorar a vida desse povo. Essa é a obra mais importante da Zona Norte, já garantida pelo governo do presidente Lula. O reconhecimento da competência de Natália a gente já ouve em todos os cantos da cidade. Natália, que eu vejo como a possibilidade de sanar, junto com o presidente Lula, trazer verba para cá, para poder tanto melhorar a infraestrutura dos prédios, como também a valorização dos profissionais. Que a gente prefere uma prefeita que tenha compromisso social, que trabalhe com as igrejas, com a comunidade, para buscar parcerias, para melhorar a condição do povo. É isso que faz com que eu seja pastor e a pai Natália Bonavides. Ela é uma pessoa jovem que, independente de partido, tem mostrado capacidade, determinação e, principalmente, está no poder para trabalhar para o povo. Eu rezo todo dia para ela ganhar. Dez anos que eu não volto. Vou voltar e cedo com simpatia a ela. Natália já mostrou que é a mais preparada. Tem conhecimento, sabe o que diz e vai mudar Natal de verdade. Na prefeitura, eu vou estar ao seu lado. Isso significa que eu vou enfrentar as empresas de ônibus. E sim, eu vou melhorar o transporte. Junto com o governo Lula, eu vou trazer recursos para dar mais dignidade ao povo natalense. Eu vou melhorar o atendimento de saúde, construir novas creches e, sim, eu vou acabar com o sorteio de vagas. Coragem e muita vontade de trabalhar, pode ter certeza. Isso eu tenho de sobra. Natália vai fazer a licitação dos ônibus e garantir o retorno das linhas desativadas. Ela vai redesenhar as rotas para atender áreas. Natália vai fazer também a integração com trens para facilitar a locomoção de todos pela cidade. Ah, e não podemos esquecer da Tarifa Zero, um projeto que vai ser colocado em prática, de forma gradual e com responsabilidade. Se você não votou no primeiro turno, fique sabendo que pode votar no segundo sem nenhum impedimento. É só comparecer ao seu local de votação e fazer valer a sua vontade. Natália é uma mulher extremamente inteligente e tem competência para governar essa cidade. A gente aqui está sonhando com a terceira ponte para a zona norte de Natal. A gente está sonhando com iluminação, com pavimentação em cada cantinho da nossa cidade. E eu vou aperrear muito, senhor, para que a gente faça a melhor prefeitura que Natal já teve. E ela não vai precisar bater na porta da presidenta da república, porque para você a porta estará escancarada. Natália está na boca do povo. Natal é Natália. Eu voto Natália. Natália na cabeça. A Zona Oeste recebeu com festa a prefeita de Lula. Pelas ruas, a alegria dos natalenses, que sabe que Natália será a nova prefeita de Natal. É o 13 na frente. É o 13 na frente. Na Zona Norte, o povo vibra com a esperança da terceira ponte e diz sim para Natália. E ainda teve um jangadaço, que entrou no mar e encheu de cor e alegria as águas da nossa querida Redinha. Se o povo está com a gente, é porque a gente está do lado certo. O outro lado pode ter um candidato milionário, jornal, rádio a seu serviço, tem muito mais dinheiro e poder. E ainda assim, é a gente que está crescendo mais. Porque quando o povo quer, ninguém segura. Nós vamos ganhar. É a virada chegando pela terra, pelo mar, por tudo quanto é lugar. As primeiras pesquisas realizadas depois da vinda do presidente Lula já começam a sair e estão mostrando o que Natal já sabia. É Natália na frente. Pesquisa do Instituto Seta mostra que Natália está com 51,2% dos votos válidos contra 48,8% do candidato de Álvaro. Já no Instituto Ranking, Natália está com 52,1% contra 47,9% de Paulinho de Micaela. A alegria já virou o jogo. É Natália 13. Natália Paul David, futura prefeita de Natal. Começa agora o programa da renovação e da mudança. Em 2018, muitos me vinham como o improvável. Cara, tu não tem dinheiro, tu não tem empresário. E quando as urnas se abriram, 109 mil votos. Fui eleito e cumpri exatamente tudo aquilo que eu prometi. Dentro de obra, fiscalizando e pela primeira vez na história do Ceará, o povo viu um deputado estadual, rodando o estado do Ceará, chega 2022. Eu voltei ao patamar de improvável. Dessa vez o deputado federal mais votado do estado do Ceará. E aí, sendo bem sincero, eu amo esse patamar de improvável. Eu amo esse desafio. Quanto mais alguém diz que é difícil, mas eu tenho vontade de conseguir. Ninguém fez uma campanha igual o André. Ele foi o único prefeito que veio aqui conhecer o bairro. É a energia do André, é extremamente contagiante e é o que a gente precisa. A gente vê que agora é o tempo da renovação. E eu creio que o André vai fazer a mudança. Sou motoqueiro, voto o André 22. Porque o André Fernandes representa a gente, é a encarnação do povo e ele vai vencer. Fortaleza só precisa de uma pessoa que esteja realmente lá pra mudar, que tenha coragem, que é o André. O André tem essa coragem pra fazer. E a gente vai estar aqui junto com ele, porque a gente quer ir pra ajuda, a gente quer levantar a mão. É a campanha da revolução. André na rua, correndo até de pé descalço. Você já viu outro político fazer isso, você nunca viu. É o 22, é o André, na urna e no coração. A velha política vai começar a inventar um monte de mentiras pra permanecer no poder. Eles só querem botar medo em você. Fiquem tranquilos. Não vou demitir servidores, terceirizados, comissionados, nem acabar com o passe livre, bolsa família, política pras mulheres e outros benefícios. Ao contrário, eu vou te dar o que você nunca teve. Segurança de verdade, saúde que funciona e oportunidades pros jovens da periferia. Pra isso, só é preciso ter coragem pra mudar. Eu estou com o André e não abro. Rapaz, ataques do Evrano Leitão? Puro desespero. Política antiga, há mais de 30 anos no poder. E não dá certo, tem que ter mudança. Hoje eu gostaria de ter a revisão pra ver propostas. Foi ataque. Cadê as propostas, Leitão? Minha vontade é desligar logo. O André deveria mostrar o que ele vai fazer. E o cara que não só dá de administrar nem o time. A gente tá cansado de tanto ataque. Chega! A campanha do André é uma campanha limpa, feio. É a campanha do outro que só joga sujo. Milhares de pessoas precisam de consultas e exames aqui em Fortaleza. Alguns esperam meses, às vezes até anos, para serem atendidos. Enquanto isso, as clínicas populares ficam fechadas à noite e na madrugada. Na minha gestão, eu vou criar o Saúde Toda Hora. Uma parceria da prefeitura com essas clínicas pra zerar a fila da rede pública. Todo mundo sai ganhando. O paciente, que é atendido com mais rapidez. As clínicas, que vão gerar mais emprego e renda. E a prefeitura, que não precisará gastar milhões com novas estruturas. Uma multidão voluntária, espontânea, sem militante pago. O povo mesmo abraçando a causa da mudança de Fortaleza. É uma campanha dos mesmos de sempre contra nós. Eu, André Fernandes, e o povo de Fortaleza. Quem quer continuar do mesmo jeito, continua do mesmo lado. Quem há 30 anos governa a nossa cidade. Quem acha que tá na hora de mudança, vem pro nosso lado. São os mesmos de ser contra a mudança. André Fernandes, prefeito 22. Estou aqui em Balneário Camboriú, na Casa do Autista. Maior complexo neurosensorial da América Latina. Projetado pra atender gratuitamente a população autista. A Casa do Autista é um espaço de inclusão, esperança e amor. Fortaleza precisa de um grande centro de referência como esse. Balneário Camboriú, sinto muito dizer. Mas esse aqui será o segundo maior da América Latina. Porque o maior nós faremos em Fortaleza. De segunda a sexta, você, mamãe, fica tranquila. Porque seu filho tem merenda na escola. Mas chega o fim de semana e você fica aflita. Porque nem sempre tem o que dar pras crianças. Por isso eu vou criar o Merenda Feliz. Sexta-feira, seu filho vai voltar pra casa com a merenda. Do sábado e do domingo. E aí, você fica tranquila. E a garotada, de bucho cheio. O compromisso, eu sei, eu tenho com vocês, eleitores. Mas o compromisso, melhor ainda, eu tenho com as gerações futuras. Há 30 anos, a gente usava ficha pra ligar no orelhão. Há 30 anos, o Parajana ainda existia. Há 30 anos, a gente tinha que ir numa locadora pra alugar fita. O Brasil ainda era tetra. Há 30 anos, o André Fernandes nem era nascido. É, muita coisa mudou nesses últimos 30 anos. Mas sabe o que permanece igual? A política aqui em Fortaleza. Os mesmos de sempre se revezam no poder. E cá entre nós, se eles tiveram 30 anos pra fazer e nada mudou, é hora de você mudar. Se quer renovação, vota, vota 22 no dia da eleição. Se quer renovação, vota, vota 22 no dia da eleição. Vota, vota, vota é 22, chegou a hora. Vota, vota é pra mudar, vota agora. Vota, vota é 22, chegou a hora. Vota, vota é 22, chegou a hora. Coragem pra mudar. André Fernandes, prefeito 22. Uma nova Fortaleza está chegando. Com esperança, com diálogo, com respeito, experiência e força da união para fazer acontecer a mudança segura que Fortaleza precisa. O candidato que vai fazer casa é o que defende o Minha Casa Minha Vida. O Evandro vai ser um prefeito presente na comunidade de Fortaleza. Nós vamos fazer uma verdadeira mudança em nossa capital. Uma participação popular, onde a população vai definir as suas prioridades das suas comunidades. O Evandro eleito, ele não tem que bater na porta do presidente, porque a porta vai estar definitivamente aberta todos os dias, batendo é o povo do Ceará. E ele tem uma visão de povo, de trabalho, de gente. O Evandro ele tem compromisso. Vai fazer com Fortaleza o que ninguém nunca fez. Ele é o candidato mais compromissado com a educação e com a juventude. Treze. Treze. Fortaleza quer mudar, e não é qualquer mudança. Fortaleza quer mudar para melhor e com segurança. É urgente transformar o presente e criar o futuro. Fortaleza não quer continuar como está. Não quer seguir de decepção em decepção com governos que não olham para todos, que trabalham pelos mais ricos e abandonam os mais pobres. Fortaleza não quer repetir o modelo fracassado do Bolsonaro, representado por André Fernandes, um governo que colocou as pessoas na fila do osso, que bateu o recorde de mortes na pandemia, que desprezou e debochou da dor das famílias, incentivando o ódio ao invés da paz. Veja o que disse o ex-presidente no comício de lançamento do candidato André Fernandes. Após a posse do André o ano que vem, o que vocês experimentaram ao longo do meu governo vai ser aperfeiçoado e usado na prefeitura aqui a partir do ano que vem. Não deu certo no Brasil, não dá certo em Fortaleza. Eu estou fechado com leitão, vou te ver! Eu faço parte do time do Lula, que realiza transformações que fazem a diferença na vida das pessoas. Como o Ceará Sem Fome, a escola pública em tempo integral, o programa Pé de Meia, o Minha Casa Minha Vida, a farmácia popular e muitos outros. Evandro tem as melhores propostas. Vou fazer o Espaço Giração nas regionais, centros de cuidado completo com equipe multidisciplinar para atender crianças e jovens com autismo ou síndrome de Down. Também vou ampliar o número de CAPS, melhorando os que já existem e dobrando a quantidade de CAPS 24 horas. Contratar mais médicos, garantir a entrega de remédios e abrir os postos de saúde até 9 da noite. Vou fazer também o Pé de Meia Municipal, com poupança de até 3 mil reais para alunos do nono ano. Vou zerar as filas das creches e estender o passe-leiro estudantil, que vai valer nos finais de semana, feriados e nas férias. Ele tem as melhores propostas e eu me sinto segura votando nele. Vou fazer o Horizonte Digital, onde a juventude terá capacitação em produção de conteúdo e formação em tecnologias, preparando-se para novos mercados. Criar o Pelotão da Guarda nos bairros, que vai levar mais segurança para perto de você nas paradas de ônibus, praças e areninhas. Vou realizar o maior programa habitacional da história de Fortaleza, com a construção de novas moradias em lugares com estrutura, ruas sem buracos e bem iluminadas. E vou acabar com a taxa do lixo. Vote 13! Agora, quero ser prefeito, para governar junto com as pessoas nos bairros, nas ruas. Porque o trabalho precisa começar assim que a eleição terminar. E não podemos perder tempo, nem oportunidade de estarmos todos do mesmo lado. Por isso, preciso do seu voto de confiança. Vote 13! Eu tô fechado com leitão! O time do 13 não para de crescer! É Fortaleza abraçando Evandro, nosso próximo prefeito! Eu tô fechado com leitão! A Onda Vermelha tomou conta da cidade, trazendo a mudança segura que Fortaleza merece! Eu tô fechado com leitão! Vai começar o programa de Evília! Tá mais preparada! Da mulher que a Aracaju precisa! Da minha prefeita! Agora é nossa vez! Emília recebe um apoio cada vez maior da população. E em todos os lugares por onde passa. O sol vai chegar amanhã e será bem mais lindo. Mulheres, que coisa mais linda! Que coisa mais linda, você se linda! A força da mulher é que vai fazer a diferença. Não só na caminhada da vida, mas na urna. Na urna, precisamos que vocês estejam firmes, multiplicando mais e mais mulheres que querem fazer história. Nós vamos fazer história! Essa é a energia que move a campanha mais emocionante de todos os tempos. Sem Emília, vem ser a nossa prefeita, com a força, a coragem e o coração da mulher. Eu tô aqui emocionada e assim, graças a Deus, por cada vida que estou nos sirem, por cada vida de vocês, vamos voltar pra lá! Vamos voltar pra lá, vamos furar a bolha do sistema, vamos mostrar a força do povo, vamos mostrar a força da mulher! Essa é a coisa linda! Nós estamos juntos com você, o que der e vier. O apoio, o carinho e a força das mulheres, em um só coração. É uma Emília de coração, porque é raízes da minha cidade. Eu te amo, Emília! Elas querem Emília como primeira prefeita da nossa história. Emília, a mudança que Aracaju precisa, ela não tá na bolha! É o maior desejo de quem tem consciência. Vem ser a nossa prefeita, com a força, a coragem e o coração da mulher. Agora, no segundo turno, temos a oportunidade única de eleger a primeira prefeita mulher em quase 170 anos de história de Aracaju. Isso não é apenas um passo à frente para a igualdade de gênero, mas também uma chance de trazer uma nova perspectiva para a nossa gente. Eu acredito que todas as políticas públicas que todas as mulheres necessitam em Aracaju vão ser totalmente viáveis, vão ser totalmente benéficas para todas elas. Nós, mulheres, independente da idade, esperamos de Emília Prefeita que ela seja a nossa voz em Aracaju. Então, eu sei que ela, sendo a primeira prefeita de Aracaju, ela vai saber assistir melhor as mulheres. E olha, eu tenho 82 anos e vou votar, viu? Já fui no primeiro turno e vou no segundo. Aracaju, esta é a nossa chance de fazer história. Vamos juntos mostrar o Brasil, a força e a determinação das mulheres aracajuanas. Vamos eleger a primeira prefeita mulher de Aracaju e construir uma cidade mais justa e próspera para todos. E não esqueça, domingo é 22, é desse jeito. Oi, 22! E Emília na cabeça, viu? É o maior desejo de quem tem consciência. Emília, começa com essa esperança. E te dá, Emília, é o que o povo quer. Vem, vem, vem! Vem, Emília! A mais recente pesquisa em Norrede Jodó de Rádios mostra Emília Correia avançando cada vez mais em direção à vitória. Considerando os votos válidos, Emília aparece com 67,46%. A diferença dela para o segundo colocado subiu para 24 pontos. Todas as pesquisas comprovam que Emília cresce sem parar. Os números traduzem a vontade do povo de mudar os rumos de Aracaju com Emília Prefeita 22. Emília! A maternidade em Lourdes Nogueira foi idealizada por Edivaldo em seu primeiro governo. Quando saiu da prefeitura em 2012, Edivaldo deixou o projeto pronto e os recursos para a sua construção assegurados. Mas nos quatro anos seguintes, o grupo de que Emília fazia parte engavetou o projeto, deixou que os recursos se perdessem e abandonou a ideia. Foi preciso que Edivaldo voltasse à prefeitura, fizesse tudo de novo e finalmente construísse a maternidade. Agora, Emília quer acabar com ela. Nós não vamos permitir. Sábado, Aracaju se uniu para defender uma das suas maiores conquistas, a maternidade Lourdes Nogueira, ameaçada de destruição pela candidata Emília. Se já está feito, já é a maternidade, é para evoluir, não para desfazer o que já está feito. Essa maternidade é uma maternidade do primeiro mundo, é uma maternidade que abrange a todos, sem exceção. Eu acho uma afronta à sociedade sergipana e principalmente às mulheres. Uma multidão de mulheres, homens, crianças se uniram em um grande abraço para proteger a maternidade. Um ato de solidariedade e amor ao próximo, mas principalmente de defesa do futuro da nossa gente. Uma maternidade é um lugar sensível. Um hospital recebe pessoas doentes de todos os tipos com altíssimo risco de infecção. Misturar maternidade e hospital significa colocar mães e bebês em risco, aumentar a mortalidade infantil e até das mães. Se o plano de Emília for colocado em prática, a maternidade vai virar um caos. A sociedade aracajuana não pode permitir que isso aconteça. Nós construímos um dos maiores patrimônios do povo aracajuano, especialmente das nossas mães e bebês. Agora, não só a maternidade, mas tantas outras realizações estão ameaçadas. Em 2016, Aracaju estava abandonada. Você lembra? O grupo de Emília aproveitou que o doutor João Alves já estava doente e tomou conta da prefeitura. A cidade andou para trás. Servidores com salários atrasados, obras paralisadas, lixo nas ruas, caos na saúde e na educação. Mas a cidade foi reconstruída. As escolas chegaram a um patamar inédito de qualidade. A saúde melhorou, comunidades inteiras foram urbanizadas. A cidade enfrentou a pandemia e salvou vidas com Luiz na linha de frente. E a maternidade Lourdes Nogueira é o maior símbolo dessa reconstrução. Eu não sei por que transformar a maternidade Lourdes Nogueira em outra coisa, em um outro hospital. Hospital da mulher e da criança, quando se pode ampliar outros hospitais que já têm esse serviço. Entendeu? A gente só reformula o que precisa mudar. Em time que está ganhando, a gente não mexe. Agora nós precisamos avançar. Fazer a saúde dar um novo salto de qualidade. Só o mais preparado tem as ideias novas para fazer Aracaju avançar. Luiz vai construir o Centro de Imagem e Diagnóstico, para acabar com as filas de exames. Fazer o Centro Materno Infantil, para cuidar melhor de mamães e bebês. E vai implantar atendimento de urgência nas principais unidades, com raio-x, laboratório e leitos de estabilização. Tá vendo? É com o Luiz que Aracaju começa um novo tempo. Agora é Luiz, o mais preparado. É essa a escolha que você precisa fazer neste domingo. Fazer Aracaju voltar atrás e perder suas conquistas ou avançar. Venha com a gente pelo futuro de Aracaju. Eu aperto 12 e você também é 12. Mais preparado para cuidar da nossa cidade. Volte 12. É 12 na cabeça e no coração. Para a cidade avançar e continuar melhor do que está. É 12. A Luiz é 12. Luiz e Fabiana é o melhor para Aracaju. Não tem conversa. É 12. Emília diz que a denúncia de que ela quer transformar a maternidade municipal em um hospital é fake news. Veja o que diz o seu plano de governo registrado no TRE. Reformular a maternidade municipal transformando-a em um centro de atenção e acolhimento materno-infantil. Hospital da mulher e da criança? Não adianta negar, Emília. Você quer transformar a maternidade em um hospital e misturar pessoas doentes com bebês. Na prática, acabar com a maternidade. Começa agora o programa do prefeito que construiu o primeiro hospital do PET de João Pessoa. Implantou o Hospital Geral e do Câncer. Está construindo 13 creches e 4 escolas. Falsando 1.500 ruas em todos os bairros. E vai criar o programa Pé de Meia Municipal. Com bolsa mensal de R$ 200,00 para estudantes do 8º, 9º ano e EJA. É hora do programa de Cícero. Vamos sim! Cuidar da saúde de todos os pessoenses é um compromisso da nossa gestão. É por isso que nós estamos implantando no local onde funcionava o antigo pronto-corro, o Hospital Geral e do Câncer, que oferece exames de imagem e atendimento clínico nas especialidades de urologia e oncologia. Além de cirurgias gerais e oncológicas. Só este ano, o serviço já realizou cerca de 4 mil atendimentos. Entre consultas, exames e procedimentos cirúrgicos. Instalamos também o Hospital Dia, o primeiro do Nordeste na rede pública, que realiza cirurgias de médio e pequeno portos, consultas e exames diversos. O Hospital Dia tem um funcionamento de 7 às 19. Ele não é de livre demanda, e sim é de agendamento. Esse paciente é encaminhado do PCF, de outras unidades. Temos várias especialidades, entre elas cardiologia, geriatria, reumatologia, hepatologia. Temos marcações de exames como ultrassom. Temos também procedimentos como endoscopia, colonoscopia. E no bloco cirúrgico temos duas salas, onde são feitos procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Um grande benefício para o paciente, para a população, nessa questão de se tornar uma unidade intermediária. Entre internações, exames e procedimentos. E para reduzir o tempo de atendimento de urgência para pacientes cardíacos, Cícero criou o programa Coração Pessoense, que conta com a ambulância do coração e que já realizou mais de 2 mil procedimentos de hemodinâmica no Hospital Santa Isabel. Aconteceu, eu peguei um frete para pegar uns peixes, aí fui para deixar as caixas nascerradas, descarreguei lá e voltei para casa. Começou aquela dorzinha, aquela dorzinha lenta, lenta, será que eu estou infartando? Eu vou na UPA, cheguei lá e quando fui atendido o médico disse que está infartado. Da UPA ligaram para o Hospital Santa Isabel, tem que fazer o cateterismo. Foi feito um procedimento e eu tive duas paradas cardíacas. Tive a primeira, eles conseguiram me ativar de novo, continuaram o procedimento. Outra parada, consegui me ativar de novo. Se não fosse tão rápido, eu não estava mais aqui. Coração Pessoense mudou a minha vida e agradeço a Deus e a toda a equipe do Santa Isabel. A cidade cresceu e quando Cícero voltou, encontrou grandes bairros sem postos de saúde. É por isso que Cícero vai criar o programa Saúde Perto de Você. Dez unidades de saúde já estão sendo construídas e três já foram entregues. No Colibris, Planalto Boa Esperança e Bairro das Indústrias. Serão 30 novas equipes com médicos, enfermeiros, psicólogos, pediatras e até telenedicina. E cinco unidades vão funcionar 24 horas, atendendo quem precisa durante a madrugada. Com Cícero, é futuro certo. Vamos sim! Vamos instalar uma UPA infantil 24 horas, especializada em urgência e emergência. Inclusive, já adquirimos o prédio do antigo Hospital Rodrigues de Aguiar, no centro. E também vamos implantar um centro de diagnóstico de imagem da mulher, em Jaguaribe, que vai oferecer exames como ressonância, tomografia, mamografia e radiografia digital. Ter saúde é o que ela quer, se cuidar, se conhecer, no centro de diagnóstico de imagem da mulher. Cícero é futuro certo. O candidato Queiroga está desesperado. Ele tem usado sua propaganda para atacar Cícero e sua família, recorrendo a reportagens antigas que ofendem a honra de Laura Emília, uma mulher íntegra e respeitada em toda Paraíba. Laura Emília foi vítima de uma armação eleitoreira, há poucos dias do primeiro turno. A justiça eleitoral já reconheceu isso, e ela vai provar sua inocência. A verdade sempre prevalecerá, e João Pessoa vai seguir com Cícero, no caminho certo. João Pessoa tem um coração verdadeiro, que não se entrega e disposto a mudar. Nosso coração é feito de fé e esperança. Em Queiroga, a gente sente um coração guerreiro, humano, verdadeiramente humano. A gente quer bater no peito e dizer o quanto se orgulha de ser pessoense. A gente não quer mais a vergonha, a corrupção, porque nossa gente é honesta, trabalhadora. Nosso coração quer a virada para o bem, para cima. E olha, no coração de Queiroga, bate junto o nosso coração. O coração de uma cidade em um só peito, em um só sentimento. Muda, João Pessoa. Muda, João Pessoa. Muda, João Pessoa. Muda de verdade. Sou Queiroga e Queiroz com liberdade. A vida toda é sobre escolhas. Eu sinto a maior honra de caminhar junto com Queiroga. Esse grande ser humano. Um coração no qual se pode confiar. Sei das vidas que ele salvou, na sua profissão de médico e como líder, quando enfrentou a pior crise humanitária do planeta. Tenho orgulho de caminhar com ele pelas ruas de João Pessoa. De ser recebido nos bairros e nas casas das pessoas. Você é da gente, você é do povo. Qual a potência, os homens têm. Tamo junto com o senhor. A dedicação de Queiroga é inspiradora. O ser humano, o pai, o esposo, o médico e o gestor lhe pedem uma oportunidade. Juntos, eu, ele e você. Chegaremos à vitória. É 22! O que joga? O que joga? O que joga? Preza a vitória pra nós. Preza a vitória pra nós. Vinha, Vigão! É 22! 22! Eu tenho muito a agradecer a minha gente. Eu e Sérgio vamos honrar sua confiança. Com mais trabalho. Nascemos aqui. Aqui lutamos. Sempre por João Pessoa. E vamos vencer essas eleições. Para trazer saúde, transporte, segurança. Melhorar a vida de nosso povo. Vamos em frente. O povo já viu o mar de lama onde meteram a nossa cidade. É hora da virada. Vira, vira, virou! E por onde passam Queiroga e Queiroz, vão tocando mais e mais o coração das pessoas. Ele é o melhor pra nossa cidade. Perfeito Queiroga e Queiroz. No nome de Jesus. E vem que ela é melhor pra gente. E nessa Queiroga vai levar. Ninguém faz nada sozinho. Reunimos gente de bem em todo o nosso projeto para João Pessoa. Gente que você conhece e acredita. Pensamos diferente em os pontos. Mas uma única coisa nos une agora. Tirar João Pessoa das garras do crime organizado. A cidade de João Pessoa está acima de qualquer cor partidária. Poderia ter aqui um candidato de qualquer partido. Se fosse uma pessoa de bem, contaria como contará o meu apoio de Amanda pra Marcelo. A nossa escolha foi entre o crime e a esperança. Nós ficamos do lado da esperança. E o que eu posso dizer aqui hoje é que aquilo que nos une é muito maior que o que nos diferencia. E o que nos une é uma João Pessoa melhor para cada um de nós e cada um dos nossos filhos. Eu defendo o nome de Marcelo Queiroga com convicção. Eu acredito que é o melhor pra João Pessoa. Vamos seguir em frente defendendo o que a gente acredita. E ele é uma pessoa séria, uma pessoa idônea. Não tem processo, não tem nada sujo com ele no nome dele. Dá essa chance a Queiroga, um tempo novo pra nossa cidade. Nós não podemos desistir de João Pessoa. Nossa cidade é tão linda e tem um povo tão especial. Embora as suas chagas e sofrimentos estejam sendo expostas para o mundo inteiro. Precisamos reafirmar que João Pessoa não pertence ao crime organizado. Ela pertence a todos nós e às nossas famílias. E é por isso que eu te convido a cantar com esperança. O amor vence o medo. Vamos nos juntar com o João Pessoa Para unir os nossos corações Para libertar nossa cidade Temos que votar 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 com muito amor Temos que votar 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 Temos que votar